e olha aí gente a nova máquina Patrôl e a prefeitura recebeu sexta-feira sexta-feira passada dia de 18 de fevereiro 2022 ela é a imprima governo do estado de Alagoas fortalece Alagoas mais uma patroca a prefeitura recebeu na semana passada a prefeitura Municipal de Joaquim Gomes Alagoas tudo equipada a lâmina diretamente da China mais uma ferramenta para trabalhar na zona rural do município e olha aí é uma novança aí doada pelo governo do estado de Alagoas tá ali o mecânico ali já de olho e aí é desenrolar demais e aí tá aprovado ou não tá? tá aprovado tá aprovado e aí tá preparada para para passar nas estradas da zona rural daqui de Alagoas? já tá pronto já ela é adequada mesmo ou se engancha? não diretamente da China né é agora a bicha é bonita viz rapaz olha ela tem uma diferença né essa daí é uma essa das antigas aí é uma é a cartepilha cartepilha né é a cartepilha 120k rapaz tá em extinção essa máquina aí pra nada é a melhor que tem ela ainda fabrica ainda fabrica, tem dela nova e no Brasil né olha essa aí é tampada essa é a verdadeira catrepilha catrepilha das antigas essa daqui é do Brasil e essa aqui é da China diretamente dentro da China importada o governo de Alagoas tem a doação aqui dessa máquina para a Prefeitura Municipal de Oc Gomes e aí essa ferramenta aí é o Salagão vai vir a capuz é a topada aí uma alvança fortalece Alagoas é isso aí pessoal mostrando aqui a a nova patroa que foi doada aqui e foi doada aqui sexta-feira para a Prefeitura Municipal de Joaquim Gomes o governo de Alagoas em parceria com a Prefeitura Municipal de Joaquim Gomes entregou aqui essa essa máquina aqui essa máquina aqui é topada para trabalhar aí na na zona rural do nosso município olha só maquinário aqui temos aqui as mangueiras aqui mostrando aqui é isso é bonita a máquina é bonita mesmo é poupada mesmo é aí amarrada aí que tá aí 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 galera aí 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 o volante ainda tem uma máquina aqui no cara fica bem de conforto aí ar-condicionado é toda preparada aí para o maquinista aí ficar em conforto e trabalhar né olha aí ó é isso aí ele tá com é isso aí pessoal é isso aí pessoal é isso aí pessoal é isso aí mas agora né que eu vou mandar mais uma vez aqui é isso aí pessoal povo e até a próxima.